Com o anestesista do lado, o cara, não, o anestesista nem toca na pessoa. Ah, você tá maluco. Meu Deus do céu. Começamos, estamos ao vivo. Não é dentista, não. É cirurgia de barriga aberta, meu irmão. O cara, sem droga, sem hipnose. Bom, estamos ao vivo. Estamos ao vivo aqui. Agora, estamos neste momento transmitindo para que as pessoas possam nos acompanhar. Sejam muito bem-vindos a quem já chega no começo da live. A gente já faz um esquenta aqui no inicial para que as pessoas possam saber se o áudio e vídeo está da forma como lhes agradam. O nosso papo hoje, pelo visto, será em 240 volts. E isso vai ser agradável. Já temos as pessoas dizendo que estão nos ouvindo bem aí. Ainda não tivemos respostas. É, demora um... A gente tem uma média, um delay de uns 20 segundos? Uns 10 a 20 segundos. 10 a 20, é. Para que as pessoas vejam o que a gente está falando. Então, dá tempo. Se a gente falar alguma coisa muito absurda, a gente puxa da tomada que os caras não recebem, entendeu? Áudio e vídeo bom. Tudo certo. Maravilha. Bom, aquele espacinho óbvio para a gente depois jogar esse VOD no formato MP3. Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrecast aqui do Sobrevincialismo. Hoje conversaremos sobre bitcoins. Eu e Tiago estamos na mesa para conversar. Oi, Tiago, tudo bem? Antes de mais nada. Oi, tudo bom, cara? Tudo certinho. Maravilha. Hoje nós estamos com um homem que a fama dele precede seu nome. Por alguma razão, quando eu comecei a estudar sobre esse mundo, de uma maneira um pouco mais séria, todo mundo fala, fala com o Renato, pelo amor de Deus, tem que falar com o Renato. Só cuidado que ele é um pouco louco. Era sempre assim, tá, Renato? Seja muito bem-vindo, meu cara. Bom ter você aqui. Minha honra, minha alegria. Eu acompanho o canal há 11 anos. Porra, eu fiz engenharia civil de produção, aquele CADzinho que você botava em 3D. Porra, aqueles projetos ali, eu já quase mandei várias vezes também o meu projeto. A questão é que depois que eu descobri a tua Shelters, que eu comecei a ir em condomínio sobre a vicialista nos Estados Unidos, eu entendi, velho, que você não consegue vencer, porra, um projeto pré-moldado de um cara que já fez 3 mil bunkers, não é isso? É verdade, é verdade. Com a referência regulada dos caras, puta que pariu, né? E no Brasil existe uma solução muito mais barata e eficiente de qualquer sítio sobre a vicialista que é você entrar na porra de um veleiro com o de salinizador e se picar. Olha, mas eu vou te falar, a gente fez uma reportagem há um tempo atrás, uma reportagem, a gente fez um vídeo com o pessoal que morava num veleiro e almejava ser autossuficiente e tal, só que eu vou te dizer, viu, cara, o problema é que você precisa de insumos a cada determinado tempo, infelizmente, né? Você vai precisar, a cada, por exemplo, um ano, você vai ter que ter peças que são altamente especializadas e você vai ter que parar em um lugar para comprá-las, né? Então, pra gente chegar no SeaWorld é difícil, né? Existem barcos sem manutenção, boiando há 50 anos. Caraca, sério? Sem manutenção, boiando há 50 anos. Você precisa de peça e sistemática e tal, você precisa ter pleno controle da porra pra tá beleza. Já aconteceram, inclusive, pessoas de ficarem a deriva há 2, 3 anos pescando e tal e saem vivos. A questão é a seguinte, tem um conceito de biologia chamado capacidade de suporte, você já ouviu falar nisso? Já. Pronto. Quantas pessoas você acha que tinha no Brasil quando a Família Real chegou aqui em 1800? É verdade, não tenho a menor ideia. Tinha menos gente aqui do que tem em Salvador hoje. Caramba. Se acontecer uma pandemia, se acontecer um negócio do ciber, sei lá o que, que eles estão ficando sem energia elétrica. a última vez que teve aurora boreal em Portugal, na Grécia e na Itália foi em 38, né? Isso é um sinal de anomalia magnética. Sim. Tem miak e eventos, né? Isso que são épocas que a radiação solar ficou 30 vezes mais forte do ano de 50 anos. Já aconteceu várias vezes isso. Tem prova, inclusive, em árvores antigas, centenárias, milenárias e tal. Sim. Inclusive, se a gente tiver uma porra dessa que acabe com a energia elétrica, vai morrer, vai morrer a maioria das pessoas em um mês. Sim, sim. Você não precisa ficar 10 anos no mar, porra. Se você tiver 6 meses no mar, a população já esvaziou todo mundo, você já tá rio mesmo. Você tem razão, você tem razão. Inclusive, uma das grandes debates nesse mundo de sobrevivencialismo é bug in e bug out. Sim. Se você der uma merda, você não puder sair nas primeiras 24 horas, não sai de casa. Agora, quanto tempo você vai sair de casa? Quanto tempo você tem que estar preparado pra ficar em sua casa e resistir até a morte? Que uma hora as gangues vão vir bater a sua porta. É. E como é que você vai sair de casa? E qual tipo de coisa você vai carregar? É multifatorial, né? Caste no caminho. Não é cast que o cara chama? Preparar os castes? Sim, sim. Rapaz, tem um cara que fez um condomínio baseado nas suas ideias. Santo Deus. Aron fez um em Pujuca, um condomínio de sobrevivencialistas. Ele é filho, inclusive, de seu Josuelito. Um rapaz, um cara foda. Que era juiz, inclusive, federal e deixou. Ele é um cara tão libertário que ele, na década de 80, botou dinheiro pra traduzir livro de Rótip. Seu Josuelito é um cara foda, velho. Olha aí. Aron fez um condomínio. Aron é um cara que, porra, também acompanha pra caralho o seu canal. E faz cash, ele tem cash. O cash, normalmente, é só você comprar uma caixa d'água daquelas de 2, 3 mil reais, de não sei quantos mil litros. E enterra em algum lugar e bota um tranco, um concreto, um boeiro. Isso já se configura como... Você dorme ali dentro, tem comida, arma a porra toda, né? É, já se configura como um hideout, né? Nesse caso. É um hideout, né? É um esconderijo, né? Já é um pouco mais do que um cash. O cara chama de cash. É um lugar que você vai pra ter arma, comida e não sei o que lá. Sim, sim. Ou uma noite ou duas e você ter acesso... Isso é um pouquinho maior do que... Não, legal. Mas, ei, ei, não, não, vamos se empolgar, Renato. Hoje eu tô aqui pra falar de Bitcoin contigo. Um cash pode ser uma caixinha com dinheiro e uma árvore também. É verdade. A gente tem a vida e a morte, não é isso ou não? É verdade, cara. Um material de pesca dentro de um coqueiro. Faz toda a diferença. É, a gente tem conteúdo sobre isso, tanto no canal quanto no portal, né? É. Uma coisa que eu achei interessante, cara, é que conforme eu fui pesquisando sobre esse mundo dos Bitcoins, eu percebi que existem inúmeras correlações filosóficas entre sobrevencialistas e os caras que utilizam dessa premissa dos Bitcoins, né? Isso me chamou atenção, porque eu falei, pô, mas onde é que tá o casamento das ideias, né? E eu queria entender pra você, Renato, assim, pra gente começar do começo, tá? O Bitcoin é uma arma. Então... Tem um sobrevencialista que não gosta de arma, que não gosta de não vai sobreviver. É isso que eu quero te perguntar. O que é pra você e o que representa pra você os Bitcoins? É uma arma. O Bitcoin é uma arma. É uma arma... Todas as guerras nos últimos 5 mil anos, a criptografia foi usada como arma. Se for em textos milenares, até sobre putaria lá como Kama Sutra, tem um capítulo explicando que até pra você conseguir comer direitinho e tal, você precisa saber a criptografia. Não apenas nos conflitos entre estados, mas até nos conflitos entre pessoas. Você tem que usar a criptografia pra manter a sua privacidade. A Guerra do Atlântico foi vencida, porque a Alemanha nazista não conhecia o conceito de criptografia simétrica. Por isso que o viado lá, como é o nome do cara que Sodomizou lá, os 17 anos, foi condenado de viadagem, como tem até o filme do cara lá, o Sodomita conseguiu quebrar o negócio exatamente por causa do que foi assimétrica. O cara até nota, tá com a cara de cédula. Não é Howard Gardner, né? O quê? Eu não vou lembrar, cara. Não vou lembrar. É isso. É, enfim. O viadinho lá, é isso. Sim, ela voltando. É isso. Ele foi condenado, não é isso? De corromper o guri, não é isso? Sodomizar o menino federasta, não é isso? Mas me diz uma coisa. Essa criptografia... Alan Turing. Alan Turing. Isso. É o criador do computador, como conhecemos, né? Mas me diz uma coisa. Beleza. Ele é uma arma que utiliza da criptografia para derrubar quem e para com qual função? Essa função aqui. Can't seize that, não é isso? Ah, inconfiscável. Exatamente. Você diria... Ele é o primeiro ativo na história da humanidade que todas as pessoas do mundo quiserem tirar de você e não vão tirar de você. Hoje um juiz, merda de primeiro grau, toma seu dinheiro no banco, manda o oficial de justiça te dar tal, toma o que estiver dentro de sua casa, não é isso? Agora isso aqui, se você der bocadura, meu irmão, nem seus filhos tomam de você, nem depois de você morrer. Nem te matando, eles não te roubam, não é isso? É o primeiro ativo da história da humanidade. Tá, uma pergunta importante. Você coloca o caixão se você quiser. Isso muda a relação de paternidade, muda a relação de homem e mulher. Do mesmo jeito que Jesus veio restaurar a lei, para ela ser mais perfeita do que ela já foi, o Bitcoin restaura a propriedade de uma maneira que ela vai ser mais perfeita do que ela já foi. E me diz uma coisa. A única propriedade privada hoje, real, é o Bitcoin. Sua casa não é sua, saldo de dinheiro não é seu, e um papel é só um crédito de uma coisa que os caras sistematicamente desonram, não é isso? É interessante você falar isso, porque a gente fez um vídeo há um tempo atrás sobre exatamente o que você falou, que no Brasil não existe propriedade privada, você não é dono do seu corpo quando você morre, você não é dono do seu filho. Não, vivo! Você não pode vender seu sangue, bicho. É, isso é verdade. É verdade. Você não... Uma mulher com peito, ela não pode fazer um contrato de ama de leite, uma coisa que existe há milhares de anos, bicho. Seu filho precisar de leite, você vai ter que dar nã a essas desgraças de indústria que deixa o burino diabético, autista, todo fodido. Ou você vai ter que ir no banco de leite, que pega AIDS, hepatite, todas as doenças venéreas, não é isso? De 50% por mês, não é isso? E aí a questão, o que eu vejo é o seguinte. Mas me diz uma coisa. Tá, eu tenho um desafio aqui nesse sentido, porque será que hoje o Bitcoin é inconfiscável porque ainda não existe tecnologia massiva empregada para conseguir quebrar essa característica dele? A criptografia utilizada no Bitcoin, ela é igual ou superior a criptografias usadas nos melhores sistemas militares e bancários. Se um exército hoje tiver conhecimento para quebrar o SHA-256 ou qualquer outro sistema criptográfico utilizado no Bitcoin e ele usar para quebrar o Bitcoin, nós precisamos desfazer todas as transações falsas num rollback e isso não vai servir mais como arma, porque todo mundo que usa essa criptografia vai passar a utilizar outra, não é isso? O Bitcoin hoje é 33 vezes menor do que o ouro em market cap. O Bitcoin hoje é 500 vezes menor do que todas as fiat em market cap. E as fiat valem um terço do sistema de ações, não é isso? Que vale um terço do sistema de imóveis, que vale um terço do sistema de derivativas. Ou seja, o Bitcoin é uma coisa irrelevante, menos de 1%, menos de 0,1% da riqueza mundial. Será que se alguém tivesse uma arma dessa e ia desperdiçar usando no Bitcoin, sendo que uma semana podia ser desfeito? O Bitcoin pode mudar a sua prova de trabalho rapidamente. Agora, se alguém utilizar isso no sistema bancário e modificar as contas de todo mundo ou acabar, como é que vai fazer para recuperar? Você tem um nó do Banco do Brasil em sua casa? Se o registro central do Banco do Brasil for comprometido, acabou, não é isso? Entendi. Se acabar a energia elétrica hoje e voltar daqui a um mês, os bancos não vão existir mais nem as fiat, o Bitcoin vai, não é isso? Porque na hora que voltar a internet, o sistema vai voltar. Vamos voltar, vamos voltar um pouco aí. A gente está muito acelerado. O que é fiat? Para o nosso público, explicar o que é fiat. É, é uma expressão bíblica do Gênesis 1, né? Fiat é uma coisa, é uma moeda fiduciária, que não tem nenhum lastro. Como essas moedas de governo, a D71, o choque de Nixon, eu vou me apresentar. Meu nome é Renato, eu sou autor de um livro chamado Bitcoin Red Pill. Se vocês botarem o livro na internet, ele tem de graça ditado no YouTube, no Hélio de Liberdade, você pode estar dirigindo, malhando e ficando ouvindo o livro. Ou você pode baixar, tem PDF, tem todos os formatos que você quiser. Se você quiser comprar piratão, tem no Mercado Livre de R$30,00, chega em sua casa em 24 horas. Se você quiser comprar um bonitão, tem de capa dura, bonitão, na Amazon, sei lá o quê. E eu também apareço num treinamento, que eu nunca mais vou vender depois desse ano, porque vai triplicar o imposto, vou ter que dar 21% ao vagabundo. Se eu for vender alguma coisa no futuro, vai ser em Bitcoin com sede no exterior. Nunca mais eu vou vender nada em real. Se vocês quiserem, pode ir lá no nome Hotmart, treinamento Bitcoin Black Pill. Se você quiser, inclusive, usar o código lá, como é Ford Ka, ainda tem 10% de desconto. Treinamento ensina a não ser roubado, a fazer autocustódia. Você gerar em sua casa um papel. Você gerar uma senha em sua casa, para você guardar seus ativos de uma maneira que ninguém, nem todas as pessoas do mundo vão poder lhe roubar. Você vai poder... Agora, o imposto de morte, que era 8% máximo, vai para 16%. Mais os 30% do advogado. Se você deixar o imóvel no nome do velho, acabou metade do patrimônio da família, não é isso? Não entendi. É melhor você começar a prender o Bitcoin. Bota o patrimônio no velho no Bitcoin mesmo. Então, vamos lá. Ou ninguém, ou ninguém, se não tiver nenhum parente que seja digno, vai para o fundo do mar, não é isso?